Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos na primeira aula desse curso e o tema é o barro chegando na olaria de Deus. Olha, eu quero conversar com você sobre isso, sobre essa chegada na olaria de Deus, quando o barro chega na olaria. Você sabia que quando o barro chega na olaria de Deus, não é recomendado usar ele de imediato? O recomendado é deixar o barro descansar, é. Então eu quero começar falando sobre isso. Por que que esse vaso, esse barro, precisa de descanso? Qual o motivo espiritualmente falando sobre isso? Então eu comecei, sabe, ali a meditar e Deus, ele começou a falar comigo que é nesse momento que quando nós chegamos da olaria, que ele nos deixa esperando um pouco, sabe? Para que venhamos refletir sobre toda a nossa vida. Por exemplo, você já teve a sensação de orar e não sentir nada, simplesmente nada? Você já teve essa sensação? Sabe, parece que Deus não está nos ouvindo, não é verdade? E de repente, você está em uma situação complicada, que você ora e parece que nada acontece. Parece que Deus não te ouve. Essa fase eu chamo de sala de espera. Parece que você simplesmente está na sala de espera de Deus, é ou não é? E essa sala de espera parece que é uma eternidade e não dá para fazer nada. Só esperar o Senhor chamar para ter aquela conversa. Mas até lá, temos que ficar nessa sala. Pode demorar para Deus nos te chamar. Nesse momento, vem um turbilhão de coisas na mente e começa a borbulhar tantas coisas na mente que dá vontade de viver livre de tudo isso e ver todos os problemas resolvidos. A vontade é grande, não é verdade? Há muitas razões que nos levam para essa sala de espera. Por exemplo, a morte, enfermidade, traição, separação, violência familiar, desemprego, entre outras coisas. Em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, diz assim, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e disse bem certa mulher que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou Senhor, filho de Davi, tem pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então chegaram perto dele e disseram Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou aos seus pés e disse, Senhor, ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu ela. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus, que seja feito o que você quer. Essa mulher cananeia recebeu a vitória. Porém, naquele momento, ali, Jesus fingiu que não estava ouvindo ela. Então, sabe, no momento de desespero, quando alguém sabe que você está falando e ele simplesmente não te responde, é muito ruim, não é mesmo? É muito ruim. E a sua situação pode causar dor, tristeza, angústia e até mesmo vontade de desanimar e sumir. Mas essa mulher não desanimou e continuou insistindo. E na sala de espera de Deus acontece muito disso. Quando Deus não está respondendo e nós estamos naquele momento ali, parado, esperando o Senhor falar, é muito difícil esperar nessa sala. É, é muito difícil. Entenda que não sair dessa sala faz com que você prove para Deus o quanto você quer que ele mude a sua história. Aquela mulher, ela mostrou que ela queria e não importava o que ela tivesse de passar para poder conseguir o milagre dela. Às vezes, nós desistimos da sala de espera. Você precisa demonstrar para o Senhor que você quer, sim, a sua vida transformada e que ele pode fazer de você um vaso novo. Se você quer muito sua vida mudada, esse é o momento ideal, esse é o momento ideal para praticar a paciência. Ah, esse é o momento para praticar a paciência. Então, você para e pense. Você é uma pessoa paciente? Se não for, esse é o momento de você começar a praticar. Você pode dizer para o Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero continuar nessa sala porque eu declaro que eu já tenho a paciência para esperar o meu milagre. Declare que o tempo ou o silêncio do Senhor não irá fazer com que você saia dessa sala onde você está esperando e aguardando o Senhor te chamar. Deus hoje, Ele quer transformar o seu coração te dando paciência porque se você quiser realmente ir para a mão dEle, terá que deixar Ele te moldar. É, moldar o seu vaso. Porém, é necessário buscar de coração para que Ele entre e com essa paciência dentro de você em nome de Jesus, pois o que está em seu coração que vai mostrar para Deus que você realmente quer que Ele haja na sua vida. Então, se você demonstra para Deus que você quer ser mais paciente, você irá permanecer nessa sala. E nesse momento que você começa a aprender que temos que confiar por inteiro, quando estamos parados, que percebemos tudo ao nosso redor. E aí que o negócio começa a apertar, não é verdade? E a gente começa a perceber até nas pequenas coisas como alguns detalhes que você não tinha visto antes, como eu falei aqui. As vezes, não percebemos o mínimo detalhe. O mínimo detalhe da situação que você simplesmente não possa ter enxergado e possa ter deixado de fazer. Ou talvez você possa ter feito no momento errado também. Ou tomou uma atitude que não era para ter tomado. Esperar é bom porque quando você está fazendo um monte de coisa, você simplesmente pode não perceber as pequenas raposinhas. Porém, agora, você está parado para ouvir realmente a Deus. Às vezes, tem que acontecer algo na nossa vida para nos despertar, porque o corre-corre não nos deixa ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu também já estive cansada, sabe? Não queria mudar. No começo, quando eu comecei a buscar a Deus, eu tinha muita necessidade enorme de buscar cada vez mais ao Senhor. Mas, porém, ao longo do caminho, eu percebi que eu ainda cometia muitos erros. E que precisava reparar algumas coisas. Então, eu tive que passar por mais uma dor enorme na minha vida. Eu fiquei doente com endometriose onde o médico me disse que meu corpo era um campo minado, sabe? E foram quatro meses de cama tomando remédios fortes, mas nada passava. Não passava dor de jeito nenhum. Por fim, eu tive que tomar cinco caixa de morfina. Só depois disso que Deus me curou. E aí, eu percebi que eu precisava confiar mais em Deus. Pois eu confiava e, ao mesmo tempo, não confiava. Não confiava no Senhor. Então, eu percebi os mínimos detalhes daquela situação. Então, eu acordei e vi tudo o que precisava de ajuste. Eu pedi perdão a Deus e coloquei o pé e Deus colocou o chão. Como dizem em Provérbios 15 e 33. O temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Olha, nesse versículo, aprendemos que você primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. É! Ou seja, para estar na sala de Deus é preciso ser humilde. Porque para você esperar o momento passar, é preciso estar com o coração na vontade do Senhor. Portanto, é nessa hora que você vai ver que a dor que você está sentindo, nada nesse mundo pode curar. É! E esse momento é o momento onde você pode estar experimentando de alguns sentimentos, como, por exemplo, raiva, angústia, dor, medo, desânimo, fraqueza, solidão, culpa, vergonha, sabe? Humilhação, constrangimento, dentre outros que eu não citei aqui, não é? E a tarefa, a tarefa dessa aula é fique sozinho, se desligue de tudo e pense. Estou escolhendo o que é certo? Para essa tarefa, pegue papel e caneta e escreva se você precisa de um novo de Deus em quais áreas da sua vida. Quais áreas? Então, você vai pegar um papel e vai ir ali colocando as áreas da sua vida e vai meditando, vai pensando assim, eu preciso de um novo de Deus nessa área. Você vai vendo assim cada área e aí no final você vai entender o que você precisa de um novo de Deus. E aí nós vamos estar marcando a conversa e nós vamos estar conversando e o Senhor vai alinhar tudo aí que precisa de um novo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou por essa aula. Senhor, por essa ministração aqui, Senhor, porque essa primeira videoaula é muito forte, é muito Deus nisso, é muita mão do Senhor. Porque o Senhor falou assim, ó, senta e escreve e eu só estou obedecendo em quantas vidas estão sendo restauradas pelo teu poder. Quantas vidas estão sendo mudadas e eu te agradeço. E essa pessoa que está orando comigo e acabou de assistir essa aula também vai ser impactada, eu tenho fé. Porque eu creio assim, que se o Senhor falou pra essa pessoa, assiste esse vídeo, se o Senhor lhe direcionou é porque é da tua vontade. E como eu falei aqui, ela vai botar o pé e o Senhor vai botar o chão no nome de Jesus, no nome de Jesus. E todo mal, que vem contra, dizendo, ah, não faz não, que não é pra você, não é o teu tempo, que não é pra você fazer agora. No nome de Jesus, porque se você chegou até aqui, é porque é sim pra você fazer. É sim a vontade de Deus, o Senhor tá te apontando o caminho. Então no nome de Jesus, coloca o pé e Deus vai colocar o chão pra você pisar. E as portas todas vão ser abertas, porque eu declaro que a partir do momento que você começar nesse curso, todas as áreas da tua vida vão começar a caminhar. E grandes coisas o Senhor fará na tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Porque é isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho ouvido. Cada milagre, um maior do que o outro. Porque o Senhor, Ele é fiel para fazer na vida de cada um aquilo que Ele prometeu. Então se você tem promessa, no nome de Jesus, aleluia, Senhor, essa pessoa tem promessa. Então o Senhor, cumpra as promessas dela através desse curso, Senhor. Cumpra a promessa que o Senhor fez a essa pessoa através desse curso aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.